Tobe! Entrevista! O filme Batman vs Superman estreia hoje, prometendo oferecer aos fãs de super-heróis a Batalha do Século. Como aqui eu posso tudo, trouxe os dois pra falar com a gente sobre o que esperar dessa mega-produção. Ah, Superman... O que vocês devem esperar é que não vai ter golpe. Esse bilionário coxinha não vai me tirar de circulação porque eu sou o poder do povo. Não, senhor. Eu visto preto pelo momento em que estamos vivendo. Esse cara da capa vermelha aí atropela a lei, atropela a ética. Minha força é legítima. Eu sou filho de fazendeiro pobre, eu vim do campo. Não sou bancado pelos bilhões acumulados às custas da exploração do proletariado pela elite branca. Quero que seu pai... Você não sabe da minha vida. Você não sabe o que você... Não, 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 para. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Tobe, a gente tem que tirar esse cara de circulação. Ninguém tá acima da lei. O que incomoda ele, Tobe, é ver pobre que nem eu voando. Isso é preconceito. Você é um ET, rapaz. Você nem é do nosso mundo. Aí, aí, eu tô falando. Não sou do mundo deles. O mundo é deles. Tobe, ele pode destruir a gente. Um cara que tem poder pra acabar com tudo, sem controle, é uma ameaça. Aí, aí, ó. O discurso do medo. Olha a calúnia. É assim que a elite opera. Eu tenho um compromisso e meu compromisso é com o povo. E não vai ter exército e nem elite que vai me tirar do meu caminho. Tá vendo? Gravaram isso. Ele acha que veio do céu pra salvar o povo. E vim, c******, literalmente. Ah, eu já vi esse filme. Como? Acabou de estrear. Boa noite. Tudo igual. Quem banca vocês é a DC, tá? A briga pra valer seria vocês dois contra os Vingadores, por exemplo. Aí, outro em cima do muro. A briga pra valer seria vocês dois contra os Vingadores, por exemplo. O que é isso? A briga pra valer seria vocês dois contra os Vingadores.